Música Hoje cedo nós já estivemos visitando o Congresso Nacional, o Senado Federal, né? Onde é muito importante as pessoas terem a noção de como funciona a capital federal. E agora à tarde estamos na ProSoja Brasil e nas entidades associadas, a Abramira, entre outras, né? Também conhecendo a instituição. Aqui está a operação do Brasil, né? Aqui saem as diretrizes, né? Tudo que a gente precisa, né? As demandas nossas vêm pra cá e acabam voltando, né? Pro nosso estado, pro nosso município, né? Então entender esse processo eu acho que é importante pra todos os delegados e quem tá fazendo essa academia, né? É de grande importância a gente conhecer, ver como é que é o processo aqui de Brasília, né? Hoje a gente tá visitando a Abramira, a sede da ProSoja Brasil aqui. Tá conhecendo o pessoal da ProSoja Brasil. É o pessoal que vai levar nossas demandas diretamente pro parlamento lá. Então a gente vai saber onde é que a gente vai conseguir colocar nossas demandas. O demanda que o produtor tem lá, a gente vai conseguir colocar diretamente no lugar que a gente precisa colocar. Então por isso que é importante a gente vir conhecer a Brasília aqui em todo, né? Estar aqui tem sido muito bacana pra gente poder ter uma noção como é que é a importância que tem, né? Pra gente e o nosso setor como que tem sido representado aqui. É importante a gente saber como que funciona, né? Realmente hoje a gente pode ver como que é dividido os setores, entender como é que realmente. E eu acredito que a gente tem uma visão melhor agora, a gente pode expandir até mais os nossos negócios. É super importante a gente ter essa oportunidade da ProSoja na academia de liderança de vir conhecer as entidades que fazem parte do sistema ProSoja e Abramilho, por exemplo, e o Congresso Nacional. Como é que funciona toda essa articulação política que a ProSoja tem que desenvolver. Como é que é os meandros, como é que funciona e como é que é a estrutura também do Congresso Nacional. É gigantesca, a gente fica até impressionado como é que são as coisas, né? Mas é importante e é uma oportunidade única que a gente tem de conhecer e poder levar isso a delegar para os nossos associados. Deixar isso entender a grande participação que temos que ter para fortalecer esse trabalho que é feito aqui no Brasil. Deixar isso entender a grande participação que é feito aqui no Brasil. Deixar isso entender a grande participação que é feito aqui no Brasil.